Oh meu deus! Falta meio motor meu, só falta meio motor. Só não vais para ai meu filho! Sai dai meu filho! Também não ajudes! Não digas isso, master! Obrigado meu filho, obrigado cara! G2A! Melhores preços que aqui não há! Não vai não, já encontrei um! Poxa, já! E aí, já estou a ouvir com isso! Ainda é muito cedo o Venn! É, cedo né? Ai cara! Pô, o Venn não me tratamos bem, por favor! Eu vou te tratar bem! Master, para fugires, fica apertando AD! Ah, já sabes! Já, 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 já! Eu vou jogar a pouco para ver como é que ele jogou! O Venn é meu monstro simpático! Eu nem ensino as que eu faço! É o monstro do bem! Eu consegui! Morreu! Master, não se mexa, master! Não, não, não! Aperta aí mesmo! Só aperta quando o negócio for! Acima da tua cabeça! Ok, ok! Arigatou! Vem o Nara! Não chegue a ler nada! Eu vou para longe! Já liberaram o master! Não sei quem eu fui! Não sei quem eu fui! Caraca! Oh meu deus, oh meu deus! Ele está para aqui, acho eu! Posso descansar, Venn? Ajuda, ajuda, ajuda! É estúdio novo master! Porra, Nick! Porra, Nick! Porra, velho! Mas essas barricadas dá para jogar na minha cara, tá ligado? Ah, 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 ah! Aí! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Está me seguindo? O Máfio é gatinha! Oh, oh! E aí, quando é que você vai meter a mão no motor? Já está! Estava com as mãos ocupadas master! Ah, entendi! Entendeu, né? Ai, cá! O que é que está pendurado? What? What the fuck? É o deus! Carrega rápido no espaço master! Pois, mas agora já... Vocês já conseguem vir pouco ao céu? Três! Ei, nossa! Só faltam eu! Máfio não! Minha máfiozinha! Minha máfiozinha! 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 Não vem embora! Fugiu, velho! Eu disse para não sair de ao pé do papai, máfio! Simor, desiste de não meter ao fundo! O bicho é do mal! Fugiu nele! É o quê? Nada! Ainda te vou confundir! O que continua o que estás a fazer? Tu estás preso? Estás preso? Não, não estou a ouvir jazgar! Ai, caralho! Espera, o que é que o Máfio está a fazer? O que é que eu estou a fazer? O que é que o Máfio... Ele está cagando! Está assinalando, Matiu? Está vim curando! Ok, ok! Desculpa! Não! Estou deixando sobre o Ribeiro, velho! Espera, espera! Então sobrevive! O que é que tu pensaste que eu estivesse fazendo? Buu! Alguém está a se fumar! Que susto, porra! Toma Venom! Leva com a minha bunda! Quem que eu peguei? O Nicky! O Nicky! Ok, eu não estou a ver nenhum! Ai, foi a mão! Eita porra! Ai, eu acho que vou escapar! Vai escapar! Não estou a ver nenhum! Nada para te prender! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Porra, Nicky! Vai, Nicky! Ah, maldito! Ah! Não pensei com um 150, assim, mô! Mais um! Tum, 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 tum! Tum, 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 tum! Ah, falhei o 150! Ai, não! Não, não! Está ótimo! Está ótimo! Mais um! Mais um! Só falta um gerador! Ai, caraca! Sim! Vai! Não digas isso, oh master! Vai, Nicky! Vai, Nicky! Ai, ai, Nicky! Já fui! Continue a seguir aí! É! É, 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 na real acho que daí eu já liguei. Mafio, falta um. Eu estou a destruí-lo, Mafio. Isto é a tática. Era a nossa tática. Está com ele no colo, é? Não. Não. Putz, onde é que o bem não me vai? O quê? Tem um homem gancho aqui? Tem. Tem 4. Ah, não, não, não vou sair. Ah, por pouco. Nossa Senhora. Ui, nem me bateu. Agora não sai daqui mesmo. Agora já era. E onde é que estão os outros? Ali está o Simor. Ah, minha mafiozinha. Não, não, não. Pois, pois, pois. Foi, pois, pois, pois. Foi, foi, foi. Uma mafiozinha. Não, minha mafiozinha. Ih, o Nick. O Nick cai sempre. É louco. Tchau, Nick. Vamos embora, Simor. Fica bem, Nick. Eu fico bem, não te preocupes. A gente tentou. Só fico espetado demais. A gente tentou. Vai embora, Nick. Simor, Simor, vai embora. Eu vou. Ih, já vai. Vem pra cá, vem pra cá. Vamo pra ali. Ah, caralho. Eu perdi o mafiozinha. Ih, já foste. Já fui. Já foste. Simor, promete-me uma coisa, Simor. Ele me viu. Cuidas da mafiozinha. Ele me viu. Eu cuido da mafiozinha. Eu cuido da mafiozinha. Tô a cuidar dela, olha. Tô a cuidar. Simor tá com uma barriga. Cuida da barriga dela. É de arreia. É de arreia. Uma pessoa vem pra aqui depois comer brócolos. Simor mora na favela. Vai pro Simor na favela? Vem cá. Olha, vem cá. Ah! O que que eu fiz? Não! Ah! O Apple jogou na própria cara, velho. Ai, ai, ai. Simor tá concentrado no motu. Simor. 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 Simor já era, velho. Simor sente-se em casa pra fazer ligações diretas. Errou. Simor tá a aumentar os megas da zona. Além do roteiro. Então me dá pra mel. Mano, é que tá o Veneno. O Veneno é atrás da aula. Olha que tá o Mafio, velho. O Mafio tá... Eita porra, porra. O Mafio fugiu, maldito. Se ligou, se ligou, galera. Ele tá em andamento. Ele tá em andamento. Aí na cara, meu. Mesmo na cara, meu. Aí já era. Mesmo na cara, meu Deus. Simor. Preferes frito ou grelhado, Simor? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Ui, encontrou um gancho. Não. Ai, monta. Não, já era. Oh meu Deus. Falta meio motor, meu. Só falta meio motor. Só não vais pra ai, Mafio. Sai dai, Mafio. Também não ajudes. Não diz isso, Mafio. Quer dizer, tu é um master. Fosca-se. Obrigado, Mafio. Obrigado, caro. É o cara do seu outro. 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 O Mafio mandou. Mandou aquilo na cara do Simona. O Mafio é esse. Eu ajudo. Agora fica ai. Que rudo. Não, Mafio. Não. Teria de ter fugido. Que guardador de caixão, rapaz. Não, velho. Eu tava lá do outro lado te vi. O Mafio é lixado. Ah, caraca. A casinha errada é essa. O Mafio vai fugir. Não. Ui, ui. Vai, 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 vai. Boa não. Foge, Foge, Mafiozinha. Rápido, Mafio. Rápido, rápido, rápido. O Fugine. Eu vou fugir. Não sei. Eu fugi, o Fugine. Maldito. Isso. Vai ao motor. Já foi. Já era. Foge, Mafio. Ah, não. Mas é muito difícil, meu. Só com um é muito difícil. Ele consegue encontrar o alçapão. Foge para o alçapão. É mesmo. Tem um alçapão. Tem um alçapão. Quando é só uma pessoa abre um alçapão. Ah, era ali. Era não. Daí era na caixa. Ah, ok. É, ele não pode esconder dentro da caixa. Essa barriga está à mão, Mafio. O alçapão normalmente é ao pé da casa, né? Olha aí, olha aí, olha aí, Mafio. Ah, não. Esse já está. Mafio fugiu mesmo. Fugiu, rapaz. Ele deslogou-se. Ah! Ele é o Bolt. Ele é o Bolt do servo. Ah, é o Bolt. Da caganeira. Ele está agarrado à barriga. Está agarrado à barriga. É, é o Bolt. Ele geme. Está agarrado à barriga. E está a tentar agarrar a árvore também. Simor, não diga, Simor. É assim que não há mais árvore neste mapa. Porque é uma coisa que não tem neste mapa, é árvores. Velho, acho que eu alçapão. Sério? Aham. Vai arranjar motor então. Acho que é só alçapão. Sério? Oh, meu Deus. Eu acho que o Venom deve estar aqui perto, meu. Cheira-te a Venom. Cheira-me a Venom. E basta só não falhar. Cheira a Paçoca. Cheira a Paçoca. Cheira a Paçoca. Cheira a Venom. Caraca, eu só consigo ver os motores que estão trabalhando, velho. O Maffill é tipo gato. Esconde-se tipo para trás de uma pedra. O que é que estás a fazer, Maffill? Ele está a esfregar as mãos na pedra, eu acho. Isso é estratégico? Ou então está mesmo a mandar apoia, não sei. Sim, o barulho que ela faz é impossível o bicho não encontrá-la, não é? Eu não estou a ouvir, velho. Tu não consegues... Calma, Nica. Como é possível? Pois não sei. Pois vocês a dizerem isso também não ajudam, não é? Não é? Muito obrigado! Né, Maffill? Tu que me traíste. Maffill, tu que me traíste. Eu fui o único que protegi, Maffill. Não, deixa eu ver. Não tem esse gancho aqui. Eu sou boa gente. Eu sou boa gente. Eu fui traído e fui o único que não denunciei-te, Maffill. O Maffill mandou... O Maffill mandou... O Maffill mandou com uma placa na minha cara. Para fugir. Entana, velho. Os caras botaram uma plaquinha. Ah, já era. Ele vai lá para baixo. Para não ir. Ele já era mesmo. Já não há nada a fazer. Não, rápido, rápido, rápido. Vai dar, vai dar. Vai dar, deu, 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 deu. Foge, 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 Maffill. Não tem como fugir. É só em frente. Não tentes abrir a caixa. Eita. O que? Eita, cordulho o tendão. Cordulho o tendão. Cordulho o cabelo. Deixa eu fugir. Nunca, velho. Nunca. Eu tenho um filho para criar. Os menininho estão lá esperando a mamãe. Os nossos filhos, Maffill. Tem trabalho pelo balabouço. Enquanto isso... É aquele lugar mais seguro do monstro. Tem dois filhos para criar. Entretanto, fica a fazer wiggle em cima. Fica aí, Maffill. Nossa, vocês viram? Por um segundo. Fica aí. Pode descer. Mamãe mandou um abraço. Foi muito bom. Foi muito bom. Um abraço. Beleza, galera. Esse foi o nosso vídeo Dead by Daylight. Obrigado aqui os manos. Todos participaram. É nóis. Valeu, boys. Ninguém fugiu. Pessoal, obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau.